Se não fosse a tua luz Para acalmar-te a minha dor Fazeres-me um homem melhor Para me dar-te a paz que eu nunca tinha tido Por isso te digo Eu sei em ti quem era e eu sei em ti O inverno vacabundo à tua espera Eu sei em ti quem era e eu sei em ti O inverno são finais de primavera Eu era Se não fosse ter-te aqui Eu seria até ao fim Cavaleiro andante de abrigo em abrigo Um amante sem amar Uma alma sem lugar Uma vida, um coração, um sol e perdido Tu chegaste, eu me encontrei Nem pediste e eu fiquei E então fui o homem que não tinha sido Por isso te digo Eu sei em ti quem era e eu sei em ti O inverno vacabundo à tua espera Eu sei em ti quem era e eu sei em ti O inverno são finais de primavera Eu sei em ti quem era e eu sei em ti O inverno vacabundo à tua espera Eu sei em ti quem era e eu sei em ti O inverno são finais de primavera Eu sei em ti quem era e eu sei em ti Eu sei em ti quem era e eu sei em ti O inverno é e eu sei em ti quem era e eu sei em ti Eu sei em ti quem era e eu sei em ti